E tanto um caso como o outro, a primeira frase do livro é uma frase irónica. A partir desse momento o caminho lixo está traçado. É por isso que eu não tenho que querer avançar. Conto o que quiser contar, dramático, desespero, alegro, escuro, persuro, desespero, o que quiser, mas o caminho está traçado. E a alegria e o humor passam a serem inseparáveis da tradução. Portanto, é já quando o caminho impedi o ensinado, que é que aparece o anjo com asas, é variável, que não evita o discurso que tem preparado, que está na vida. E diz, não faça, não faça, porque Deus não se quente, mas a partir daqui não devo contar mais.